A paciência tem sido grande companheira dos caminhoneiros e motoristas que precisam acessar a RJ 238, conhecida como Estrada dos Ceramistas em Campos, e pelo jeito vai continuar sendo. No final do ano passado, a ponte metálica sobre o canal Campos Macaé, que fica sobre a via, começou a apresentar problemas estruturais e teve que ser interditada. Destaca-se que a estrada por si, ela foi projetada por um determinado tipo de tráfego, mas houve realmente um incremento no volume do tráfego e também um incremento do tipo de carga que passava sobre a ponte antiga, o que levou realmente a um dano que comprometeu a estrutura da ponte antiga. A indústria cerâmica e as empresas que transportam materiais para o Porto do Açú enfrentam prejuízos. Hoje o caminhão aumenta em torno de 45 minutos a 1 hora, dependendo do horário que ele pega o tráfego para passar dentro da cidade, na viagem dele daqui para o Rio, onde você tem a estrada do ceramista, que você entra nela, em 10 minutos você está na BR-101. Hoje ele tem que passar por dentro da cidade, geralmente o horário que se passa é o horário do trânsito mais pesado, que é a partir de 5 horas, 6 horas da tarde. Então isso traz um transtorno muito grande para os caminhoneiros que trafegam, quer dizer, é uma hora a menos de descanso, tudo isso. Eles contam que utilizam um acesso alternativo, mas nem sempre conseguem passar pelo local. Nós do setor cerâmico pegamos uma estrada de chão ali dentro do carvão e demos uma recuperada nelas, botamos caminhões para aterrar os lugares necessários, já por duas vezes mandamos o patrol passar para melhorar o acesso, mas quando chove esse acesso fica difícil. Em abril as obras de recuperação tiveram início e a previsão de término seria dali a 60 dias, no dia 3 de junho. Mas quando a data foi se aproximando, o DR informou que precisaria prorrogar a entrega para o dia 1º de julho. Mas como a gente pode ver, o prazo não foi cumprido mais uma vez. A gente lamenta que haja bastante demora na entrega, uma vez que é uma via importante para a região, importante para o escoamento tanto da produção das indústrias na Baixada Campista e também devido a questão do próprio Porto do Açúcar. O Departamento de Estradas de Rodagem informou que as obras devem durar aproximadamente mais 20 dias. A estrada dos ceramistas liga a BR-101, na altura do bairro de Ururaí, a localidade de Donana, em Campos. Tem aproximadamente 12 quilômetros de extensão. O contrato para a realização da obra de recuperação da ponte prevê um investimento de 1 milhão e 700 mil reais. Pelo que se pode constatar no local, a obra já encontra em fase final. E pelo que a gente observa, foram tomadas as devidas precauções para que haja uma durabilidade maior dessa obra. Quem trabalha no setor não vê a hora de poder utilizar a estrada novamente. Que seja agilizada o mais breve possível, essa obra seja liberada a estrada do ceramista, para poder atender bem, não só o nosso setor, mas a todos que dela dependem, né? E também auxiliar para não tumultuar mais o trânsito dentro da cidade.